Foi um fim de semana muito movimentado em Campinas E não é pra menos, a metrópole comemorou 250 anos de história História essa que faz parte da vida de quem vive por aqui Campinas representa a cidade que me acolheu Eu escolhi Campinas há 4 anos, em plena pandemia E fui recebida de braços abertos por essa cidade Eu acho que foi identificação total Então eu estou muito feliz de poder participar desse evento, dessa festa, desse aniversário Quando eu cheguei do Paraná, maravilhoso, fui muito bem recebida Olha, cheguei aqui, era criança, estou com 65 anos Não arredo o pé Campinas é Campinas Campinas merece tudo de bom, né? É uma das maiores cidades do Brasil, se quer do planeta, né? Uma cidade muito importante E trazendo a Orquestra Sinfônica, que é o nosso maior símbolo de maestria As melhores do que tem no Brasil Juntãozinho Chororó é demais, né? E merece mais coisas ainda, que é uma cidade que tem capacidade gigantesca, né? Para a secretária de Cultura e Turismo da cidade Uma festa à altura da metrópole A gente planejou muitas coisas que fossem celebrar com a cidade E eu acho que, desde cedo, a maratona, os chefes, que foi um super sucesso Que está terminando agora E agora, ver esse público vindo prestigiar a Sinfônica com os Chitãozinho Chororó O coração está quentinho Na certeza de que a gente entregou uma celebração À altura dos 250 anos Campinas é tudo de bom O lugar onde eu estive e criei meus filhos Maravilhoso, onde eu me casei Campinas é tudo de bom De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo A festa dos 250 anos de Campinas Superou todas as expectativas Inclusive de público Para encerrar Orquestra Sinfônica E Chitãozinho Chororó Dando aquele show E a gente lembra você Que Chitãozinho Chororó Os artistas receberam Em 1998 Da Câmara de Campinas O título de Cidadão Campineiro A honra é nossa É uma cidade maravilhosa Uma das mais importantes do Brasil Nós estamos aqui já há mais de 40 anos E a gente se considera realmente Filho de Campinas E obrigado Campinas Que nos recebeu tão bem Aqui nós construímos nossa família Construímos a nossa carreira E a gente pretende ficar aqui Enquanto Deus permitir Para mim também É uma data sobre especial Campinas fazendo 250 anos A gente ainda Nas comemorações Dos 50 anos de carreira E poder tocar hoje Com a Sinfônica de Campinas Vai ser um show muito especial Olhar para trás E sentir aquela energia Tantos músicos ali Tocando a nossa música Realmente é uma noite Que vai ficar marcada Para a nossa história É que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Para matar minha saudade Para minha felicidade Paraguai eu voltarei Para minha felicidade Paraguai eu voltarei Eu só menti pra não sofrer Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade De você